Olha só que mudança estranha. Parlamentares e ministros apoiam mandatos fixos no STF. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, pretende pautar o tema para debater a proposta no plenário logo mais. Eles apoiam a ideia de fixação de mandatos para membros do Tribunal Superior, incluindo o STF. Rodrigo Pacheco pretende pautar o projeto sobre o tema na casa e ao menos quatro ministros já concordaram com a mudança. Ainda claro, eles não pautaram um consenso. Qual o tempo que vai ter esses mandatos? Mas as discussões estão girando em torno de 8 a 16 anos. Caso aprovada, a proposta deve valer apenas para as futuras indicações. Ou seja, se for aprovada vai esse mês, só deve valer para quem assumir, por exemplo, no lugar do Lewandowski. Eles fazem isso para não correr o risco de invalidarem a nova regra e ser tida como inconstitucional. O tema voltou a ser discutido na semana passada, depois que o Lewandowski, o ministro do Supremo, vai se aposentar em maio e defendeu publicamente a ideia durante um evento na Associação Paulistas de Magistrados. Segundo Lewandowski, ele sempre advogou a favor do mandato fixo para membros de tribunais superiores. Segundo ele, em uma república é preciso haver rotatividade nos cargos públicos e na magistratura, que não pode ser diferente. Os senadores da oposição, inclusive, já estavam articulando para tirar do papel a proposta de emenda constitucional protocolada pelo senador Plínio Valério, que propõe fixar o mandato dos ministros em 8 anos sem a possibilidade de reconstrução ao cálho. Mas o Congresso bloqueou, barrou essa PEC na época. Atualmente, os ministros do Supremo têm mandato vitalício, inclusive com aposentadoria compulsória, aos 75 anos. Agora, em 2023, Lula vai indicar dois novos integrantes para a corte para ocuparem as vagas de Lewandowski e Rosa Weber, que vão se aposentar. Lewandowski e Maia e Rosa Weber em outubro deste ano. Então, é muito importante que esse projeto seja aprovado, já que Lula não vai indicar ninguém de direita ou com grandes veias para a democracia e para a liberdade. Encontro vocês daqui a pouquinho. Tchau!